E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomba aqui no canal 3Duz hoje pra mais um vídeo. Muito bem-vindo ao canal, se tá chegando agora ou se já conhece o nosso canal, bem-vindo de volta. Galera, se inscreve, deixa o like que é bem importante pra nós. E hoje eu vou falar de mais um joguinho da Calamity, que é o Beaver Creek que tá saindo aí no Brasil, né? De Eurico Neto, vou valer as regras dele. É um jogo super simples, um jogo família super divertido ali. Como fazer assim, na mesa deixa aquela visão bonita, porque a gente vai empilhando ali madeirinhas e castores tentando construir. Ele tem assim, a regra é muito simples, é rolar dois dados ver como tu vai empilhar aquilo e tentar não derrubar, né? Ele tem uma pegada um pouco Tokyo Highway que é um outro jogo também, só que ele é mais rápido, um pouco mais leve ele é não tão estratégico como Tokyo Highway porque tem uma questão de cruzar lá a rodovia uma por cima da outra. Aqui não, aqui tu tem que ir empilhando, cuidando, né? E quem conseguir se livrar primeiro das suas madeiras é o vencedor. Galera, joguei em dois, joguei em três, joguei em quatro pessoas, sempre risadas garantidas na mesa. E agora vocês vão conhecer então as regras desse joguinho aqui. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos Muito mais que uma loja Seu lugar de diversão Muito bem, pessoal. Então vamos aqui para as regras do Beaver Creek, né? Jogo do Eurico Jogo super divertido de destreza e regras super simples que vocês vão ver agora como é fácil Esse aqui é um setup de três a cinco jogadores, tá? Tu vai botar isso aqui, pessoal, é a caixa do jogo então tu vai botar ela no meio da mesa tem esses cinco espaços aqui De três a cinco jogadores, cada jogador recebe dez madeirinhas, sendo seis grandes e quatro pequenas Se estiver jogando em dois jogadores, aí cada um recebe dezoito madeiras nove de cada Nove grandes e nove pequenas Reserva dos castores e os dois dados aqui no centro da mesa e estamos prontos para começar Se escolhe o primeiro jogador, o manual indica aquele que tem os dentes da frente os maiores dentes da frente e aí ele vai escolher dois espaços aqui da base para colocar dois castores Os castores são sempre colocados em pé dessa maneira aqui Como é que é o turno do jogador? Ele vai pegar os dois dados vai rolar e vai colocar os objetos de acordo com as regras aqui que os dados determinarem Então nós temos aqui dois dados Um dos dados, que é esse aqui determina a quantidade de itens, né, que madeira e castores vai botar Então, por exemplo, esse aqui tu coloca um castor e uma madeira Esse aqui tu coloca três castores e uma madeira Esse aqui tu coloca um castor e duas madeiras Esse aqui são três castores e duas madeiras Bem óbvio, né E por fim, dois castores e uma madeira E aqui é dois de cada Dois castores e duas madeiras Então é a quantidade Jogou esse dado Pega esses recursos Os castores aqui, né Então vamos dizer que saiu esse aqui Dois castores e duas madeiras Tu vai ter que usar esses recursos aqui Tu vai ter que usar dois Tanto a madeira pequena ou grande A tua escolha E aqui, pessoal Diz como tu vai colocar Então existem alguns meios Esse primeiro aqui é o seguinte Tu só vai poder usar Teus dedos mínimos Então tu vai ter que usar aqui Os dedos mínimos Pra poder empilhar O que tu quer colocar Esse aqui tu vai ter que usar Uma das mãos com os dedos Nesse formato em V aqui Pra poder empilhar Esse aqui tu vai ter que usar A tua mão Que não é a mão de comando Eu sou destro Então, obviamente Eu tenho que usar o que? A mão esquerda Pra fazer isso daqui Aí nós temos Esse outro aqui Que é o castorzinho Sentado na madeira O que significa Tu vai ter que botar Simultaneamente O castor e a madeira Quando tem uma coisa assim Ó, pessoal Não é que tu vai botar Todos ao mesmo tempo Tu vai pegar Um castor e uma madeira Tu vai botar aqui Que eu vou explicar depois As regras, tá E tu vai ter que colocar eles ali Da maneira que tu achar melhor Mas os dois ao mesmo tempo Não é um depois o outro E aqui então Tu faria isso duas vezes Se tiver, por exemplo, assim Ó, tu vai fazer isso uma vez Porque são três castores e uma madeira E depois tu bota os outros Três castores Castores Normalmente Cadê o outro aqui? Esse aqui A madeira que tu coloca Ela tem que ser apoiada Na última madeira Que você colocou Tá? Então na última Você não Na última madeira colocada em jogo Que pode ter sido tu Se for mais de uma, né? E por fim Tem esse cara aqui Que é a madeirinha Em cima do castor Coloque as madeiras Sem tocar Né? Em outras madeiras Então tu só pode Botar ela tocando em castores Não pode fazer a madeira Se apoiar em outro, tá? Então essas aqui São as combinações possíveis Muito bem, pessoal Regras de colocação A madeira, tá? A madeira tem que ser colocada Independente de tamanho Apoiando em pelo menos Um castor Então eu poderia botar Uma madeira pequena aqui Ou eu poderia Por exemplo Botar essa aqui Apoiando, né? Nos dois castores Se eu não tenho castor Pra apoiar a madeira Eu simplesmente Paro a minha jogada E passo pro outro jogador Outra coisa As madeiras não podem Tocar na mesa Tá? Então a madeira não pode Tocar na mesa de jogo Aí também não pode acontecer E também Não é permitido ter Mais de uma madeira No mesmo castor Cada castor Só pode estar apoiando Uma madeira Ali no caso Os castores, pessoal Os castores No mesmo turno Eles tem que ser botados Em madeiras diferentes Então, por exemplo Eu tenho que botar dois castores Eu posso botar um aqui Nessa madeira Eu já não posso botar um castor Onde é que eu posso botar? Eu posso botar aqui No chão Nesses espaços Que estão vazios também Numa próxima jogada Vamos dizer que é um outro jogador Que tem que botar um castor Ele vem aqui Bota o castor aqui Aí ele pode O que não pode É colocar no mesmo turno, né? E obviamente, né? Tu vai podendo colocar também As madeiras, por exemplo Assim, né? E aí vai aumentando aqui Essa construção Botando as madeirinhas Aqui em cima, né? Bom, mas voltando aos castores Então eles tem que ser colocados Em madeiras Ou aqui no chão Como eu falei Os castores colocados Em outras rodadas Não influenciam isso, né? E o castor, pessoal Tem sempre em pé Eu não posso botar castor deitado Não posso botar castor assim, ó Não pode Tem que ser sempre em pé O castorzinho aqui Pessoal Sempre que um O O O O jogador derrubar alguma coisa Eu tô colocando o castor Uma madeira O jogo para imediatamente Se eu já tiver colocada a madeira Ela fica ali Se ela tiver na minha mão ainda Ela volta pra mim Ou o castor E o jogo para Eu perco a minha vez E todos os outros Descartam uma madeira Pegam uma madeira E descartam no jogo Tá? E o que caiu Fica como está Tu não mexe Não descarta O que caiu Fica no tabuleiro Do jeito que estiver Tá? E isso são as regras do jogo Quando é que o jogo vai acabar? O jogo vai acabar Quando um jogador Se livrar da última madeira Ele me livrei da última madeira Eu sou o vencedor Se acontecer Também de acabar os castores Acaba o jogo Não tem mais castor O jogo acaba E quem tiver menos madeiras Vai ser o vencedor E se acontecer De dois jogadores Ao mesmo tempo Porque um derrubou E os outros dois Descartarem a madeira Aí não tem vencedor E essas aí são as regras do jogo O jogo ainda vem Com modinho solo Tá pessoal? O que é o modo solo? Tu vai pegar Todos os recursos ali As 50 madeiras Preparação normal E vai jogando E vai jogando Até cair E aí depois que caiu Tu vai fazer o que? Tu vai ver Quantas madeiras tu usou E aí tem uma apontação De 1 a 10 11 a 20 E assim por diante De como é que tu faz E tá aí pessoal Esse aqui é as regras Do Beaver Creek Um jogo assim ó Super divertido O jogo de destreza Me lembra O Tokyo Highway Que é um jogo Que eu gosto muito Só que Tokyo Highway Ocupa mais espaço Tem um pouquinho Mais de estratégia ali Que tem que cruzar Embaixo em cima Mas esse aqui é um jogo De destreza super divertido Joga super rápido E com certeza A gurizada vai dar Muita risada na mesa Jogando Certo galera? Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Aquele abraço Tchau 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 Tchau